A figura do Pablo Marçal surgiu como um meteoro dentro da política brasileira. Pois é, ninguém esperava, de repente ele entra numa eleição municipal e dá status nacional a essa eleição municipal. Ontem, numa live, o Kim Paim e outros representantes da direita, como o Eduardo Bolsonaro, criticaram o Nicolas Ferreira, o Ricardo Salles e o próprio Pablo Marçal. Hoje, o Metrópolis lançou uma matéria dizendo que o Lula agora está torcendo que o Pablo Marçal seja candidato em 2026 para dividir a direita. Enfim, é o Pablo Marçal que está dividindo a direita ou ele só desmascarou uma direita que estava um tanto quanto escondida? Na verdade, não é direita, é mais um centrão. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos comentar todos esses detalhes. Não vou ficar enrolando você, eu vou direto para a matéria. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. E se você puder dar uma força, o livro Revolução contra o Sistema está disponível, 115 páginas que você lê, sabe? Bem fácil, bem tranquila para você entender realmente como é o sistema no Brasil. Se você não entender como é o sistema, como você vai fazer uma revolução? Não dá, né? Então, uma forma de pagamento, você vai clicar no link e vai efetuar o pagamento de acordo com o que você acha justo. Vamos lá. Vamos começar com um ponto mais importante, comentário, né? O Dermivaldo Mota escreveu o seguinte. Não entendo é que alguns se dizem ser da direita, se dizem defender a liberdade, mas querem levar as pessoas no cabresto. Se alguém faz uma fala diferente ou tem uma atitude diferente, estes serão apedrejados. Alguma coisa está errada. Eu comungo do entendimento do Dermivaldo. Por quê? Essa postura, esse tipo de postura do cancelamento, é coisa da esquerda. A direita é a favor da liberdade. Eu, como um liberal, eu quero que o pessoal da esquerda possa falar o que eles quiserem, que eu possa ter minha liberdade de opinião, que você tenha a sua, que eu possa questionar o Bolsonaro e o Lula da forma que eu achar mais democrático possível. Agora, a direita, ela está vindo com a política do cancelamento exatamente igual à esquerda. A esquerda, ela tem uma cartilha. Se você não estiver regido totalmente por aquela cartilha, você cai. É simples assim. A direita está começando a ter essa cartilha também. Isso não pode acontecer, senão a gente cai de novo no bom e velho teatro das tesouras. Está na hora da gente observar com a mente mais aberta. Mas vamos começar de matéria. E detalhe. Dois escândalos gigantescos pairam agora sobre a prefeitura de São Paulo. Um do Boulos, outro do Nunes. E aí você vai entender o que está acontecendo. Bom, mas vamos começar com essa matéria do Metrópolis. Mudança à vista no PT e a torcida do Lula pelo Pablo Marçal. Pois é. No último editorial, eu contei para vocês que uma figura imponente do PT pode cair. A Gleice Hoffman. E vai cair para cima. É, meu irmão. No PT ali, o companheiro não fica para trás. Olha só. Um ponto interessante demais. Isso aqui vocês podem falar o quanto vocês quiserem. É que na esquerda, eles não deixam os seus soldados para trás. Na esquerda, eles sentam, conversam. Tem divergências, mas eles sentam, acertam e se alinham. E mantêm a esquerda, forte. Só não tem mais o povo hoje, porque o discurso deles é horrível. Ninguém quer ouvir mais o discurso da esquerda. Mas eles não deixam os seus soldados para trás. A Gleice Hoffman foi pífia, foi péssima na gestão do PT, que teve uma tragédia anunciada no resultado das eleições municipais. Mesmo assim, se fosse na direita, todo mundo estaria atacando ela, tentando achar o culpado, jogando a culpa porque a direita foi mal. Não, no PT, ela cai para cima. Falou, não, peraí, eu vou alocar ela num cargo que ela tenha mais visibilidade. O que eu vou fazer com a Gleice Hoffman? E vou colocar um outro cara para assumir o posto dela. A deputada Gleice Hoffman, presidente nacional do PT, vai cair para cima. Lula a escalarar para um posto de visibilidade dentro do governo, embora por enquanto ele não sabe qual, mas não vai abandoná-la. Pois é, eles não criam inimigos. Eles sabem sevar ali aquelas pessoas que sabem que se forem inimigas, isso é pior. Então eles sabem sentar, conversar e dialogar. É, você pode achar estranho o que eu estou falando. Ah, mas então, Santos, você quer dizer que a gente faça exatamente igual o PT, com corrupção, essas coisas? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que tem horas que você tem que saber como discutir com as pessoas e realocar essas pessoas. É melhor do que criá-las como inimigo. O que eu estou vendo, né, o Eduardo Bolsonaro, o Kim Paim fazendo com o Nicolas, é daqui a pouco transformar o Nicolas no inimigo da direita. Ou melhor, no inimigo do bolsonarismo. Pra que isso? Insano. Tem que sentar e saber conversar. O próximo presidente do PT será o atual prefeito de Araraquara, no interior de São Paulo, Edilson Antônio da Silva, mais conhecido como Edinho da Silva, sociólogo e homem de confiança do Lula. Ele quer mudar a cara do PT. A Glaze é ideológica. Ela é totalmente voltada pra um esquerdismo radical, totalmente extrema esquerda. Eles querem um Edinho pra dar uma imagem de centrão. Ou seja, o centrão é o novo permitido. Então, o PT quer deixar de ser um partido de esquerda e se tornar um partido de centrão. Que bonitinho, né? A direita também tá fazendo isso com algumas pessoas por aí. Ou seja, o teatro das tesouras tá se redesenhando. Entenderam como funciona? E outro ponto interessante. O Lula sabe que ele não tem apoio nenhum. Nada. Do povo. O povo não quer saber das ideias de esquerda. A ideologia de esquerda tá ultrapassada. É uma ideologia radical. Mas, ele aposta que a figura do Pablo Marçal vai dividir a direita. E com isso, o PT tenha uma mínima chance. Ou seja, o Lula já reconheceu de que eles não têm maioria. O Lula já reconheceu de que o Brasil é muito mais à direita do que à esquerda. Só que tem que transvertir, né? Tem que transformar os espectros da direita e da esquerda no centrão pra poder dialogar e ganhar votos. Agora, escândalos continuam surgindo. Por exemplo, todo mundo sabe que o Maduro é uma figura nefasta. Afinal, todo mundo tem o pleno conhecimento que é uma ditadura na Venezuela. Somente alguém totalmente despreparado pra democracia reconheceria o Maduro como presidente da República. É, o PT. Fazer o quê, né? Matéria da CNN. Se tiver dúvida, pesquisa lá no site. O PT assina a resolução do Foro de São Paulo que reconhece a vitória de Maduro na Venezuela. Para a dirigente brasileira do grupo, do PT, do Foro de São Paulo, a posição do governo brasileiro sobre o paíszinho é confusa. Então, o PT quer deixar muito claro. Olha, eu sou Maduro. Maduro é PT, PT é Maduro. Com os mesmos semblantes da democracia relativa que ele tem. É simples. Eles não gostam de democracia. Só que essa resolução não é de agora. Essa resolução estava escondida até que ela vazou. Desde o dia que o Lula foi lá no México para a posse da presidenta, que diz que ele é presidenta do México, essa resolução já tinha sido assinada lá no México pelo Foro de São Paulo. Então, o Lula foi no México e teve uma reunião do Foro de São Paulo lá que ninguém sabia. A mídia não contou pra ninguém. Parabéns à CNN por trazer essa informação. E aí, lá, reconheceram o Maduro. É, como o grande presidente democrático da Venezuela. Por que ficou escondido? Porque Lula é Boulos, Boulos é Lula. PSOL é PT, PT é PSOL. E o PSOL, agora, com o Boulos, está tentando pagar a imagem de Boulinhos, paz e amor. Igual o Lulinha, paz e amor. Então, agora, ele é contra a Venezuela. É, o Boulos falou que a Venezuela é ditadura. Mas não adianta, as máscaras estão caindo. Então, espalhe esse vídeo para o maior número de pessoas para que eles saibam. PSOL é PT, PT é Maduro. Maduro é ditador, é antidemocrático. E eles falam na cara dura. Quer um exemplo? Por coincidência, no mesmo dia que a matéria da CNN saiu, saiu essa matéria da Record sobre a ONU e sobre o Maduro. Maduro cometeu diversos crimes contra a humanidade em eleições na Venezuela. É o que disse quem? É a ONU. É, meu irmão. Um relatório feito pela Missão da ONU, Organização das Nações Unidas na Venezuela, e divulgado nesta terça-feira, aponta que o governo do presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, cometeu diversos crimes contra a humanidade durante eleições de 2024. Foram citadas ocorrências de privação de liberdade, tortura e violência sexual contra opositores. Detalhe, crianças. É, meninos de 14 anos sendo sequestrados pelo regime de Maduro e sendo abusados sexualmente. Segundo o documento, houveram ao menos 25 mortes em protesto dos primeiros dias após o resultado da eleição. Suas vítimas eram crianças. Então, quando alguém vir pedir voto para o Boulos, para o PT, para o PSOL, para o Lula, lembre-se que eles apoiam o Maduro. É este mesmo regime que a esquerda apoia. Eles só querem mudar a imagem, mas a essência vai continuar a mesma. Eles só querem mudar a aparência para poder te enganar. É o bom e velho lobo em pele de gordeiro. Só que a gente não pode esquecer, essa turma está toda interligada. Não confio que o Nunes é muita coisa melhor, não. Mas é melhor que o Boulos. O Nunes é o cara que hoje cedeu a sua secretária ali do seu governo para ser concorrente do PT, deste partido que apoia o Maduro. Então, está tudo interligado. O Centrão é um grande sistema, é um ecossistema que comanda tudo. Hoje a gente entendeu que o PT só está no poder porque o Centrão permitiu. Aí começa a incomodar o Centrão, o Centrão tira, deixa outro. Hoje é isso que acontece. E o crime está lá, totalmente. Olha só essa outra matéria. A Organização dos Estados Americanos constata que as ações do crime organizado nas eleições municipais. Oh, que surpresa. Quem ficou surpreso? Olha para a minha cara. Você que está me assistindo, meu caro cidadão de bem. Você está surpreso? Você está assustado que o crime organizado tomou conta das eleições municipais do Brasil? Ah, eu duvido muito. Eu tenho certeza que você não está assustado. Você já sabia. O relatório preliminar da Missão de Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos destacou a atuação do crime organizado nas eleições municipais brasileiras de 2024. Os 15 observadores de nove nacionalidades que acompanharam o processo eleitoral apresentaram um documento de 26 páginas no qual relatam ações de grupos criminosos que visavam coagir eleitores e restringir a mobilidade de candidaturas em áreas sob seu controle. Além da entrada de recursos financeiros do tráfico de drogas nas campanhas. Opa! O problema é o Twitter, tá? O Twitter é que tem que ser expulso do Brasil porque o crime organizado está lá. O problema é o abuso de poder econômico do Pablo Marçal com o seu Instagram. Entenderam como é que o sistema funciona? Agora vem cá. Será que em algum momento vocês viram uma imprensa batendo ou uma investigação pesada sobre esses casos do crime organizado coagindo eleitores a votarem naquele candidato que eles querem? 26 páginas de relatório mostrando abusos do crime organizado aqui no Brasil. Em algum momento posicionamento dos tribunais superiores sobre isso? Não. Você não viu. Você simplesmente não ouviu falar sobre isso. Estou errado? Não estou. Então, a grande questão é que hoje o Silvinei Vazquez, lembra do Silvinei Vazquez? Está sendo, foi preso, está sendo processado. O Bolsonaro vai ter que testemunhar por ele agora, para ele, porque ele fez blitz durante o período eleitoral. Blitz necessários. porque só a Polícia Federal antes do período eleitoral apreendeu mais de 20 milhões de reais para a compra de votos. Vem de onde esse dinheiro? É do fundão ou é do crime organizado? Não se sabe. Então, a Polícia Federal tinha que atuar, mas não está atuando. O crime toma conta. É o retrato do Brasil. É o puro suco de Brasil. E outro ponto surgiu também. Outro escândalo revelado. Pois é. O Ministério Público abriu um inquérito para investigar a obra emergencial da gestão do Ricardo Nunes. Dois pontos me chamam a atenção nisso aqui. Dois pontos. Vamos fazer uma breve leitura da matéria para a gente entender. O Ministério Público de São Paulo instaurou o inquérito civil para apurar suspeitas de superfaturamento em um contrato emergencial na gestão do prefeito Ricardo Nunes. A candidatura à reeleição de São Paulo. A candidata à reeleição de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo nega qualquer irregularidade. A apuração se refere à contratação por meio de dispensa de licitação em uma obra de contenção de margem do córrego no valor de 23 milhões no Itaim Paulista na Zona Oeste de São Paulo. O tema vinha sendo apurado desde 2023. Só que tem um detalhe que vocês não sabem sobre isso aqui. Na verdade, o que aconteceu é que o custo médio que o prefeito Ricardo Nunes gastava em obras antes das eleições era de 80 milhões de reais. Perto das eleições, ele gastou 2 bilhões só com obras contratadas de última hora e sem licitação. Não é o único absurdo que você vai ouvir. O outro absurdo é que você sabe quem fez a denúncia? O Boulos. O Boulos, visando questões eleitorais, fez a denúncia. E essa denúncia foi apurada e divulgada agora. É uma investigação que vem desde 2023 só por causa de um pedido do Boulos agora. Essa investigação foi acatada pelo Ministério Público e esse escândalo estoura. Então a gente está vendo o sistema numa briga incessante. A questão da NEL, que a responsabilidade é do governo federal, o Tarcísio tentando fazer a contenção de um lado, a culpa recaindo no Ricardo Nunes e agora vem um promotor de justiça que antes do término do segundo turno joga esse presentinho aqui para a imprensa contra o Nunes. Então, a gente que é cidadão de bem fica sem saber se o Boulos fez certo em denunciar o Nunes e o Nunes está devendo o mesmo porque eu não ponho a minha mão no fogo pelo Nunes ou se o Boulos tem um conluio para queimar a imagem do Nunes perto do período eleitoral. Vocês entendem, vocês começam a entender o quanto que a política no Brasil é suja? É suja. Mas calma, nós vivemos em constante, constante período eleitoral. Não entendeu o porquê? Eu te digo, o Lula vai usar o cashback faz-me rir da gente. Nosso próprio dinheiro de trouxa para ser feito de trouxa. Matéria do Estadão, né? O governo Lula vai ampliar a publicidade após as eleições para dribar o pessimismo popular com a economia. A pressão na área é por mudança de foco nas peças publicitárias para conversar mais com a classe média. O pós-eleições concide com o retorno do ministro Paulo Pimenta no comando da Secretaria de Comunicação da Presidência. Você não entendeu o que é essa matéria, Jayce? Eu vou te explicar. O Lula teve um resultado horrível nas eleições. Foi achincalhado pelo povo. O povo falou não para o PT. De vários estados, de várias capitais, o PT não conseguiu quase nada. Foi uma vergonha para quem tem a presidência da República. Agora, ele precisa mudar a imagem dele. Ele vai pegar o dinheiro público e no popular ele vai mentir para você que as coisas estão boas enquanto está horrível. Para quê? Para ganhar o voto do trouxa lá em 2026. É, meu irmão. Você não entendeu como é que o jogo funciona? É assim. Ele usa o dinheiro do trouxa para enganar o trouxa lá em 2026. E a gente é um bando de trouxa mesmo. literalmente não para mim porque vai usar o meu dinheiro para enganar outros trouxas porque a minha não engana mais. E nem a você que está me assistindo tenho certeza disso. Mas deu para vocês entenderem o quanto o jogo aqui é pesado. Outro ponto que a gente precisa conversar. Liberdade. Liberdade de expressão, liberdade parlamentar, imunidade parlamentar. Hoje, eu, sabe, eu até tinha algumas críticas ao Nicolas, mas o Nicolas Ferreira desde o dia da peruca lá, eu fiz umas críticas sobre o dia da peruca até que eu fui entendendo e hoje o Nicolas Ferreira é um cara que me impressiona. É um cara que dentro do espectro da direita ele ganhou um respeito muito grande dentro dos seus posicionamentos políticos. Outro que esse é de longa data já conheço desde 2020 já fiz podcast já tenho uma amizade com o pessoal do Partido Novo é o Marcelo Van Ratter. Olha a brincadeira que chegou para o Van Ratter hoje. Tornei-me alvo de inquérito inconstitucional de Flávio Dino. Denuncia Van Ratter. Segundo o Marcelo Van Ratter, ele recebeu no seu e-mail institucional da Câmara dos Deputados uma notificação para que ele compareça para prestar depoimento. Não deu o direito de ele escolher datas, nada disso. Ou são essas datas ou você tem só o seu direito de ficar em silêncio. o e-mail que ele recebeu advindo do Supremo Tribunal Federal da Polícia Federal não dizia o que era do que se trata o inquérito corre em sigilo até que o Marcelo teve que contratar um advogado. Ao contratar um advogado foi apurar o que se tratava. Depois de um tempo o advogado conseguiu acesso aos autos. Depois de conseguir acesso aos autos tratava-se de uma fala onde o Marcelo Van Raten fez críticas a um delegado dizendo que as ações do delegado com investigações abusivas segundo o Marcelo Van Raten eram quase que criminosas. O ministro Flávio Dino entendeu que o Marcelo Van Raten extrapolou passou o limite da imunidade ele não pode falar isso. Pois é mas a Constituição diz que ele tem imunidade total com suas palavras opiniões e votos. Engraçado que o Dino foi deputado foi governador foi senador da república também. Ele devia saber que a imunidade parlamentar é justamente para você apontar essas questões. Pois é mas o fato é que agora ele responde a mais um processo então ele está respondendo a um processo um inquérito na minha visão é um inquérito insano que não não se distingue muito do que fez em relação ao processo do próprio Daniel Silveira mas aqui ele falou em plenário em plenário durante um discurso e aí a Marcelo Van Raten não se intimidou repetiu tudo aquilo que ele tinha dito. E aí qual o seu comentário sobre a República das Bananas hoje? Coloca no comentário o que você acha sobre tudo isso. E meu amigo se você quer uma leitura boa Revolução contra o Sistema está disponível para você fazer o download é só você clicar e baixar tá bom? Obrigado por estar acompanhando a gente no editorial é sempre um prazer estar aqui com vocês daqui a pouquinho a gente está de volta com mais conteúdo para vocês fechou? Grande abraço fica com Deus e até o próximo editorial e aí